Discriminar quem possui o vírus da AIDS agora é crime. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. Crime que pode levar uma pessoa a ser presa de 1 a 4 anos. Pela lei são consideradas atitudes discriminatórias as seguintes. Negar ou retardar atendimento em saúde e matrículas em creches ou em qualquer nível da educação básica, seja pública ou privada. Recusar trabalho. Exonerar servidor público sem justificativa. Separar o portador de HIV ou doente de AIDS de outras pessoas que não têm a doença no ambiente de trabalho ou na escola. E por fim, anunciar publicamente que uma pessoa tem AIDS, atingindo assim sua dignidade pessoal. Segundo o Ministério da Saúde, desde 1980, quando a doença chegou no Brasil até junho do ano passado, foram registrados mais de 686 mil casos de AIDS no Brasil. Atualmente, passam por tratamento de graça no Sistema Único de Saúde, 340 mil pessoas. Voltamos com você no estúdio, Aline. E aí Deixa eu ver